Olá, nós estamos aqui fazendo uma série de entrevistas com os nossos acadêmicos titulares da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Sorvadores. Hoje nós estamos com Lenaldo Ferreira da Silva, Aldo Veranato. E Lenaldo vai contar um pouco da sua vida, das suas atividades, não só no campo pessoal, como também no campo literário. É isso aí, pessoal. Vamos ouvir Aldo Veranato, Lenaldo Ferreira da Silva. Olá, eu sou Lenaldo Ferreira da Silva. Desliga.